E iniciamos essa edição falando que trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau paralisaram as atividades agora pela manhã. É, o Moisés Stucker está em um dos terminais da cidade, conta pra gente. População já começou o dia sem conseguir pegar ônibus, Moisés, é isso? Bom dia pra você, bem-vindo. Verdade, Marta, bom dia pra você, bom dia pro Lucas, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo em todo o estado de Santa Catarina. A situação aqui do transporte coletivo de Blumenau é essa, né? Se prometia há algum tempo já essa paralisação devido a algumas reivindicações aí da categoria dos motoristas e cobradores. E a gente está sim no maior terminal de ônibus aqui da cidade de Blumenau, o terminal do Aterro, que fica aqui no bairro Salto do Norte. E olha só, um monte de gente chegando pra trabalhar e ficando do lado de fora do terminal sem conseguir entrar e sem ter ônibus pra ir para o trabalho, né? A situação de momento é essa em toda a cidade. O transporte coletivo de Blumenau 100% paralisado na manhã desta terça-feira aqui na cidade. E essa situação, de acordo com o sindicato, o Sinditranscol, que é o sindicato da categoria dos motoristas e cobradores, essa situação continua por pelo menos mais 24 horas. Até amanhã, então, sem transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau. Acabou de acontecer uma assembleia, hoje pela manhã, aqui no terminal do Aterro, no terminal da Fonte, também aconteceu uma assembleia com os trabalhadores e foi decidido, então, por essa paralisação. Eles reivindicam o quê? Mais segurança nos terminais para os funcionários. Até porque no último sábado, de acordo com a categoria, com o sindicato, aconteceu um episódio de violência contra um dos funcionários, um dos cobradores aqui da cidade de Blumenau. foi agredido no terminal do Água Verde, então, eles reivindicam mais segurança e mais condições de trabalho também dentro dos próprios terminais, salas mais confortáveis, maiores, para que eles possam fazer as suas refeições, para que eles possam também descansar nos horários de pausa. Além disso, eles reivindicam uma outra situação que, de acordo com o sindicato, é uma fala da Prefeitura e da Secretaria de Transportes aqui de Blumenau, relacionando aí, dizendo que querem retirar os cobradores aqui do sistema de transporte coletivo aqui de Blumenau. Essas são falas de acordo com o sindicato, né, que ouviram falar da Prefeitura, que queria fazer, então, essa retirada dos cobradores. Eles não concordam com isso, dizem que vai piorar muito a qualidade do transporte coletivo aqui para a cidade de Blumenau. A gente está aqui acompanhando toda essa situação na manhã desta terça-feira aqui na cidade e a população aqui, então, o que está acontecendo? Ninguém foi avisado dessa paralisação, o pessoal veio para o terminal bem cedinho para ir para o trabalho e agora o pessoal está aqui na frente, o quê? Esperando justamente os motoristas por aplicativo, que não param de chegar nesse terminal aqui da cidade de Blumenau, para que as pessoas possam, então, se dirigir para o trabalho, como a gente está vendo nas imagens do Adriano Raulino ao vivo aqui, não para de chegar, né, o pessoal se dirigindo aqui do terminal para o trabalho. Muita gente, inclusive, dizendo que não tem condições, está caro a corrida, porque, claro, agora com essa demanda muito grande, então entra naquela questão da corrida dinâmica, então tem gente que está dizendo, nossa, vou ter que gastar 60, 70 reais para chegar no trabalho, não tenho condições e não sei se vou conseguir chegar no trabalho hoje. Bom, situação de momento é a seguinte, paralisação continua, a gente segue acompanhando todo esse processo aqui de pertinho, inclusive tem uma nota da Secretaria de Trânsito e Transportes enviada agora há pouco aqui para o município de Blumenau, já que não tem transporte coletivo, está paralisado, então o Secretário de Trânsito e Transportes decidiu por liberar os corredores de ônibus para toda a população, ou seja, o pessoal para diminuir um pouco, né, aquela questão do trânsito, ainda mais agora em horário de pico, então os corredores de ônibus estão liberados para o tráfego de veículos leves aqui na cidade de Blumenau, enquanto houver a paralisação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive, escutando aí o pessoal, escutando a parte mais prejudicada da questão dessa paralisação, que é a população, né, que ficou sem transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau na manhã desta terça-feira. Volto com vocês no estúdio.